Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer uma brincadeira e relembrar os velhos tempos Quando eu comecei a jogar Dragon Ball Legends no emulador Vocês estão vendo a tela estendida porque eu estou usando o emulador aqui no meu computador Foi assim que eu comecei a jogar o Legends E qual que é a brincadeira que eu quero fazer? Summon no banner dos Blue Boys em uma conta nova Criei uma conta aqui no emulador só para a gente brincar nesse banner Tanto dele quanto o do Trunks Vocês podem ver ali, Z-Level 26, 5500 cristais Deixa eu mostrar aqui para vocês a parte de eventos Tem um monte de coisa para fazer ainda Olha só as séries originais, não fiz nada Inclusive se você tem uma conta nova, faça essa do Frieza Imperador É um personagem Zenkai Do Napa também é Zenkai A maioria desses né Os que compensa mais fazer Do Gohanzinho, do Broly São bem legais Esse do Bojack aqui é só para você farmar recursos mesmo Os recomendados Tem um monte de coisa para fazer Até o do LF Que é para a conta inicial Os veteranos vão ficar perdidos Do Vedito, não tenho ele na conta Tem aqui Choice Battle Onde você farma cristal Mas isso aqui é de evento Esses aqui são eventos rotativos da Bandai Ainda tenho que desbloquear o Ultra Space Time Rush Zenkai Que está bloqueado O modo história eu vou começar a parte 2, capítulo 2 Deixa eu mostrar aqui as partes Olha só, de 3 para frente Tudo bom bloqueado É uma conta inicial mesmo Aqui eu fiz só o basicão da parte 1 Basta você colocar o Charlotte batalhando, 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 batalhando O modo hard ainda tem que fazer também Não fiz Olha meus personagens da conta inicial Que eu estava fazendo o modo história Olha só quantos personagens eu tenho Goku, Blue, Broly, Goku Super Saiyajin vermelho e o Vedita Você consegue em evento É legal ter o Blue logo de início com 7 estrelas É presente do próprio jogo Porque você vai lá na loja Ultra Space Time Rush Que ainda está fechado E começa a fazer o Zenkai Aqui é a loja Não tenho nada Não tenho ponto de nada Mas é assim O Goku Blue é inicial Tem vários outros personagens Zenkais aqui É o melhor personagem para você começar a fazer Zenkai Até hoje muito forte e competitivo Mais de um ano que ele recebeu o Zenkai Bom, com esses 5.500 cristais em nossas mãos Vamos começar então Vamos fazer o primeiro passo Três navezinhas Por eu estar no emulador Pode ser que dê algum bug Tá na imagem Que é coisa de emulador mesmo Ah, pum Vai, Goku Aí, ó A tela, gente, que ficou Vermelhona Ai, ai Talvez é porque eu não configurei o emulador Olha o Spark em preto Talvez é porque eu não configurei o emulador direito Mas Quando eu jogava Dava uns bugs Quer dizer, a tela fica preta Pegamos dois Spark de primeira Trunks E assistência com a Mai E o antigo Blue Ó, já temos oito Spark na nossa conta Tem também aqueles tickets iniciais Cadê? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Veteranos que não sabem como está a situação atual De uma conta nova Os meninos que estão começando agora sabem, né A Bandai deu um monte de tickets logo no começo Aqui, ó Ah, single summon com Spark garantido Né, um banner de boas-vindas Tem aqui Ah, tickets normais Onde você pode fazer singles e consecutivas No mesmo banner Ah, tickets de Master Pack Cadê aquele com... Aqui, ó Esse aqui É aquele primeiro banner Que assim que o jogo foi lançado Tinha lá Os personagens Spark iniciais Que hoje Né, você precisa fazer Zenkai Em sua maioria E ainda assim Não é forte Competitivo São aqueles Spark bem ultrapassados mesmo É assim Que está agora o Dragon Ball Legends Pra quem decide começar Falo isso pros jogadores mais Experientes Até que começaram a jogar aí no primeiro ano Vocês que estão começando agora Já estão acostumados Com isso Vamos lá Passa o doido Cinco naves Na Becusei vermelha Pegamos dois Spark de primeira Mas não foi o Blue Boy Vamos, Goku Vamos lá Ai, de novo Não é disputa de poder A tela fica escura E na hora de pegar o Spark também Talvez seja a configuração aqui Do meu emulador Tá Eu estou usando aquele emulador Blue Stacks Antigo Trunks Adolescente Roda tranquilo aqui Né Só dá esses problemas Na imagem Quinze personagens Temos nove Spark É isso aí Já deixamos aí Três personagens Com Dez personagens Com três estrelas Já pensou pegar o LF novo Do festival Com menos de cinco mil cristais Na conta nova Ih, o garoto Tomou uma baita Dua surra Reage menino Vai A tela de novo Bugadona Que é você? Goku Super Saiyajin 4 Spark em verde Até o Soldado Zarbom é novo Virus Extreme Novo Freeza Tauzer Tudo novo Senhoras e Senhores Na conta nova Cada Hero Recebe um Nio Vamos fazer agora O passo 4 De Extreme E nada Dos Blue Boys Senhoras e Senhores Voltamos pra Nemecuzei Inteirona O Grande Apenas Não vai vir Blue Boys Agora Não vai vir Geralmente O Skip some Quando é um personagem Novo Mas aí O Tenshinhan Era novo E o Skip Não sumiu Vamos ver Esse fake out Olha lá O Skip presente Tá Stranks Beleza Aí Stranks Também é novo O Skip Não sumiu Um personagem novo Olha a faixa Aí Tá vendo Ó Novo O Skip Continua Novo O Skip Tá ali Depois desse passo Passa o 5 Já estamos terminando O Banner Será que sou eu Estou muito azarado Senhoras e Senhores O que vocês acham Deixa aqui nos comentários Se você pegou os Blue Boys Numa conta nova É Seja você jogador iniciante Ou veterano Que quis fazer uma conta Pra Pelos Pra se divertir Agora é o passo 5 Não tem promoção nenhuma Ó Blue entrou na cena Contra Frieza Dourado Apesar de já Dessa animação ser legal Já vimos elas Várias vezes E não garantiu Nenhum LF Do Banner Vai Goku Ó New Hero Novo O Skip Ficou ali Até eu saiba Vendo Vi esse Sparking Ah O Skip sumiu Pra esse Sparking Só pros Sparkings Novos Que o Skip Some Tá certo Agora entendi Agora entendi Eu vejo vocês falarem Muito isso nos comentários Vocês podem ver Que eu tirei O Skip Das Samus Que a gente faz Ó Skip sumiu Desse Goku do Kaioken E eu tirei E eu tirei os skips Pra ficar mais legal Né Mas eu mesmo Nem reparo isso Eu comecei a reparar Depois que vocês falaram Então tá E temos 11 personagens Esses Sparkings Na nossa conta 12 Vamos ver se Ai 12 Passo de graça É o passo 6 E nada Dos Blue Boys Senhoras e senhores Senhoras e senhores Hora de fazer O passo de graça Tivemos problemas Técnicos E o jogo Crashou No emulador Senhoras e senhores Vamos ver Quem veio aqui Z Power Do Broly Ishi Lai Assistente Goku Gohan Adulto Broly Kefla Tapion Gohan Adulto Foi E o jogo Deu crash Aqui no emulador Vamos comprar o ticket De Sparking Garantido Ou a gente Termina a summon Vamos deixar o ticket Pro final Vai Vamos Vamos gastar Esses 2 mil cristais Esferas do dragão Explode Vegeta Aparece Vai pra cima Do Frieza Com força Total Esse é o super Verdito Senhoras e senhores E o Sparking Super Godita Esse Sparking Não temos Zamasu Esse Sparking Não temos Broly O novo Do Banner Veio Na conta Nova É o LF É o Els Blue Boys Blue Boys Veio Na conta Nova Senhoras e senhores Mitamos Na conta Nova E não Gastamos Os tickets Com menos De 5 mil Cristais Tá lá Blue Boys É nosso Senhoras e senhores Pegamos 4 Sparkings No passo De 500 Cristais 5 personagens 4 Sparkings 2 Novos Tá lá Senhoras e senhores Nós temos Os garotos Blue Boys É nosso Já que nós Pegamos Os dois Novos Aqui A gente Pode Ir agora Pro Banner Do Trunks E gastar Esses mil Cristais Que que vocês Acham Depois a gente Compra o ticket Com Sparking Garantido Vamos lá Vamos pro Banner Do Trunks 300 Cristalzinhos Esferas Do Dragão Explodem Na Mikuzei Mais uma vez Goku Se transforma No lendário Super Saiyajin E toma Aquela Suza Do Frieza Pul grande Vai Goku Olha a tela Fulgadona Aí Senhoras e senhores Um Sparking De primeira Cooler O irmão De Frieza Ótimo Aí o Gohan É Sendo estrelado Na Samo É só jogar O evento Dele lá Pra fazer O Zenkai Agora eu vou dar Uma dica Pra melhorar O desempenho Do Legends No seu dispositivo Seja em qualquer Celular Qualquer emulador Isso melhora Muito Você vem aqui Em outros Opções Você vem aqui Ó Gráficos Aqui de LoL A Height Coloca no Height E vem aqui Ó Energia Save Settings Desliga Tap Effects Desliga Beleza Vê se ficou Fluido Se ficar Travando um pouquinho Aí você Diminui aqui Se travar ainda Diminui aqui Mas aqui a imagem Já vai ficar Serrilhada Nas partidas Tá E se continuar Travando Coloca no LoL A imagem Fica muito Serrilhada Mas com o Energy Save Settings Desligado E o Tap Effect O jogo Fica mais Fluido Aqui em outros A maioria É notificação Vocês dão uma olhada No que vocês querem Que fique ligado Ou desligado Tá bom? Então vamos lá Passo 2 Nós vamos gastar agora 500 cristais Lá está 3 naves Kakaroto se transformou Novamente Vamos lá Goku Pull grande Foi nesse passo Que pegamos Os Blue Boys Foi nesse passo Que pegamos Os Blue Boys Ó o Sparking aí Ah Vem os seus Zenkai Que pena Já temos 60 personagens Senhoras e senhores 60 E temos mais 700 cristais Para gastar É um novo Blacks Amazon Assistente Ou Trunks LF Blacks Amazon Assistente Ou Trunks LF É um dos dois É um personagem Novo no banner Do Trunks Eu estou empolgado Que é você Bardock Olha o Sparking aí Quem é? Quem é? Blacks Amazon Fake out Fake out Fake out Rose Ah não acredito Pegamos Três Novos Mas aqui Não pegamos O Trunks Não pegamos E acabaram Nós tínhamos 5 mil cristais Senhoras e senhores Ó Teve alguma atualização Aqui Deu data Update Em settings Ó Tem alguma atualização Acontecendo Enquanto Fazemos Nossa Samo Vamos comprar O nosso ticket Com o Sparking Garantido E finalizar E finalizar Nossa Samo De hoje Nessa conta Nova Igual eu falei Para vocês É só brincadeira Mesmo Que eu quis fazer Tá Eu não vou Ficar com essa conta Não Cadê o ticket Aqui Sparking Garantido Olha os Blue Boys Ali atrás É a Estatossfera Então o Pai Pai Passou por ali É um bom sinal É um bom sinal E é um ticket De Sparking Garantido Com o Dourado Transformou Em Super Sayajin Goku é agora Traz mais uma Cota Dos Blue Boys Goku Força Kakaroto Freeze é derrotado Mais uma vez Pelo lendário Super Sayajin Quem é você? Broly Tá ótimo Pegamos duas cópias De um personagem novo Além Dos Blue Boys Sete Estrelas Quebramos o Limit Break Dele Tive mais sorte Nesse banner Aqui Nessa conta nova Do que na minha conta Principal Senhoras e senhores É claro que essa conta Tem um longo caminho Pela frente Dos personagens Que nós pegamos Charlotte é o líder Do time Temos aqui Blue Boys Broly Da mesma tag Saga de filmes O Broly Amarelo Tem algum vermelho Saga de filmes Aqui Bom Tem um Godita Vermelho Que a gente pode Deixá-lo com Sete Estrelas No próprio evento Do Legends E depois fazer o Zenkai Dele lá na loja Tá faltando Qual outra cor Aqui? Azul Broly O Shilai Vão receber Zenkai Mas esses aqui Tem 4 estrelas Então Não dá certo O ideal aqui Seria o que? Fazer Zenkai No Goku Super Saiyan Blue E aí nós temos Aqui então O time fechado Com todas as cores Não é isso? Cumprimos nosso objetivo Na conta nova Temos aqui Os Blue Boys Eu fico convido Por aqui Eu espero que você Em casa Tenha se divertido Muito obrigado Pelo acesso Até os próximos vídeos E salve!